Vocês bateram o aumento de like no último vídeo, galera Então eu tô aqui a parte 2 que eu prometi pra vocês Então, meu, vamos fazer o seguinte, galera Vamos deixar muito like aqui nesse vídeo mesmo Pra ter mais um server da Kurama Que vocês gostam, né E vamos fazer um combinado aqui, galerinha, ó Vocês querem a série da Kurama? Vocês querem uma série dela, tipo, mostrando Desde quando ela chegou na Terra Até que ela foi nos Jinchurk e tudo mais Quem quiser, comenta 1 Comenta 1 E quem não quer, comenta 2 E por que você não quer, beleza? Então, se tiver bastante like aqui nesse vídeo Eu faço uma série pra vocês, pode ser, galerinha? Então, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal aí embaixo E ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, fiquem ligados também Que daqui a pouco tem Boruto no episódio de hoje, tá, mano? Sinistro, galera Só um pequeno spoiler Alguém vai morrer no episódio de hoje de Boruto Então, fiquem ligados, tá bom? É isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, eu tenho que... O quê? Ai, oi, pai Como assim? Como assim o quê? Você é diferente Deixa eu ver seu chakra Ai, pai Ah, você tem o chakra do bem? Lógico, pai Eu sou do bem Eu não sou mal Eu vou continuar cortando cenoura aqui Ai, meu Deus do céu Esse garoto aí Tá estranho esse garoto aí Ai, meu pai já não gostou de mim Ai, meu Deus do céu Faz mó pouco tempo que eu nasci E meu pai já não gostou de mim Mas... Calma, ele falou que eu tenho o chakra do bem Só porque eu sou... Ai, eu tô entendendo Deixa eu te dar uma observada no meu pai Ele... Ele tem o chakra... Garoto Que foi, pai? Eu tô vendo o seu chakra Você tem o chakra do mal, pai Por que você é do mal? Eu não sou do mal Eu apenas tenho que deixar os humanos com medo da gente Para eles não se virar contra a gente Mas eu quero ser amigo dos humanos, pai Eu quero ser o maior amigo deles Para com esses pensamentos inúteis E não deixa por quê, pai? Para Ai, pai, você tem que me bater Você vai me obedecer agora Vai me obedecer Me obedeça Tá bom, vou te obedecer Tá bom, meu Deus do céu Não sei pra que tanto pensamento ruim em você Nossa Até parece que a sua cura é uma reversa Meu Deus do céu Você é do mal, eu sou do bem Vem cá Curinha Treine nisso aqui Vai Ah, eu não quero É muito chato fazer isso Curinha Treina agora Vai Não vou treinar esse negócio Ah, nem vou lembrar Curinha é bem melhor Eu vou te chamar Deixa eu ver Curirinha Ah, tá bom Curirinha Beleza Que nome criativo Curirinha Vai Ai, só porque meu irmão morreu Agora Eu sei que eu sei do bem Eu quero que eu treine também Igual ela Só porque ela dá forte Curinha Ai, não Calma, pai Calma Por que tudo isso? Ah, você tá me deixando nervoso Curinha Ai, ai, ai Que você fez Curirinha Ah, que você fez comigo Você colocou fogo em mim Nossa, ele não sabe nem jutsu de água isso aí Você colocou fogo em mim Você não me ama Para, curirinha Curirinha, isso é pra você aprender, curirinha Vem Aprender o quê? Me solta, pai Você vai aprender a lutar e ser mal que nem eu Vai Eu não sou do mal Vai, curirinha Eu não vou treinar Olha o que eu faço com o seu negócio de treinar Não acredito que você fez isso Eu não vou treinar Eu já sei lutar Vem comer aqui agora, então Vem, come O que é isso, pai? Acaba de um ninja aí, por aí Que eu peguei Por que que eu... Quer que eu corte mais? Eu vou cortar mais, então Pera aí Aqui Aí, agora cortei mais Aqui Ah, não Não vou comer isso, pai E vai treinar aqui depois, hein Ó Ó Aqui E outro aqui Lá em cima, ó Tu vai ter que... Lá em cima, ó Ó Aqui, ó Lá em cima tu vai ter que treinar Tá bom Eu já acabei de comer Ai, eu ouvi Que eu já acabei de comer Olha, pai Tava uma delícia, viu? Ah, ainda bem que o senhor acabou de comer Curirinha O quê? Curirinha, quer dizer, né? Nossa senhora Por que que tu chama de curirinha? Curirinha é bem melhor Ó, curirinha Vai Quero ver você acertar aqui Aqui E aqui em cima Ai, tá bom Acertei Acertei Ai Quase Acertei Pronto Viu que eu sou forte Eu consigo fazer as coisas Olha, eu só não quero Porque eu não vejo necessidade nisso Eu quero ser Falta aquele morcego lá em cima, ó Não vou matar Ele é um ser vivo, pai Vai matar sim Vai, anda Pai, ele tem família, pai Vou te dar um pouquinho do meu chakra Eu não quero seu chakra, não Ó Vai Anda Ai, tá bom Você vai conseguir? Pronto Joguei Já joguei Já joguei Ai, viu? Não consegui Meu Deus Esse meu filho É mentiroso Não jogue Só vai coisas do bem Ai, pai Mas filho tem tido mal Matar um morceguinho Tadinho dele Ai Filho Você tem que aprender A lutar que nem eu Por que eu vou lutar igual você? Eu só quero fazer coisa do mal, pai Não é coisa do mal É que a gente tem que Sobreviver nesse mundo Aqui, ó Vem cá Ó, é assim que se faz Ó Ai, ó Pera Ai, caramba Nem você sabe fazer, olha Nem você sabe fazer Pera 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 Aqui Ah lá Boa, morceguinho Boa, morceguinho Tá ganhando do meu pai Boa, morceguinho Uhul Ai, pai Boa, morceguinho Fiquei feliz que você ficou vivo Vai, voa Eu vou até abrir a porta pra você Isso, morceguinho Isso, morceguinho Vai, morceguinho Você matou um morceguinho Você matou um morceguinho Pai O senhor vai matar um outro morceguinho agora Não, não vou matar um outro morceguinho Vai, morceguinho Foze Foze, morceguinho Foze Isso, morceguinho Foze Não Não Vai, morceguinho Não, pai Não, não Não faz com o morceguinho O senhor vai chorar mesmo Não Eu vou seguir Ele era meu único amigo Pai Volta Volta Ele era meu único amigo Pai Pode voltar Volta Vai lá Vai, tem que atingir lá Vai lá Vai, atingir lá Abelha, eu vou ficar aqui Vou te pegar aqui em cima Ah, tu acha que eu não consigo te pegar em cima então Ah, eu acho que não Ah, valeu, pai Agora eu vou ficar aqui pra sempre também Quero ver você me pegar Não, não, não Olha pra cima Não olha pra cima Não olha Por quê? Não Hã? Por que não olha pra cima? Você não pode escapar daí Ah, não Aí Por que que você não deixou ficar lá em cima quietinho? Meu Deus Tira-se só Aí, tirei Tirei Aí, você não pode escapar daqui Você só acha que eu sou fraco Meu Deus do céu Eu não sou fraco, pai Eu sou mais forte que você Ah, é mais forte que eu Então me dá um soco Eu quero ver se você consegue me tirar do lugar Vai Você quer mesmo ver isso? Quero Vamos ver Então vai Eu vou te dar um soco Vai, então Vamos lá Três, dois, um e... Cadê o soco? Ah, você quer ver mesmo um soco forte? Vai Tô até com sono Tá, fica aí Eu vou te dar o soco mais forte que eu tenho Vai Três, dois, um e... Ah Tô com muito sono Já, esse soco aí é o mais forte que você tem Você... Você não vai querer ver um soco forte? Olha, assim que é o soco de verdade Ah, você destruiu o meu berço, pai Nossa, escuzi Curirinha Esqueci Verdade, né? Agora vai ter que dormir sabe onde? Ah, onde? Aqui, ó Aqui vai ter que dormir Você está me colocando pra fora de casa? Aqui é a sua casa também, Curirinha? Não, tudo bem Eu vou dormir aqui fora Sozinho, tá bom E não entra naquela porta ali, entendeu? Qual porta? Não entra naquela porta aqui Não entra Tá, e naquela ali eu posso entrar? Também não Ai, tá bom Vou ficar aqui dormindo então Tchau Ai, eu vou lá Vou fazer cenoura de novo Ai, meu pai É muito chato Eu quero saber Eu sei do mal Sei do mal Tenho que derrotar os humanos Mal sabia Das coisas que eu sei fazer Nem sabe que eu sei fazer isso Nem sabe que eu sei fazer isso também Ó Olha, nem sabe Nem sabe as coisas que eu sei fazer Ah, meu Deus do céu Nunca vi Tá, mas por que que meu pai Não quer que eu veja essa porta aqui? Ai, eu vou ver Eu não quero saber não Eu vou ver o que ele tem aqui embaixo Eu sou a nova Kurama Eu sou até de uma cor diferente E ele não quer que eu veja isso daqui Por que? O outro filho dele Será que viu isso? Deixa eu ver Meu Deus do céu Por que que Tem o meu pai gigantesco aqui? Ai, meu Deus do céu Espero que ele não veja Eu vendo isso daqui Mas Kuririnha Ai, meu Deus Ferrou tudo Ferrou tudo Eu vi que você abriu a porta Kuririnha Ai, pai Mas não foi minha culpa Por que que você está fazendo aqui Kuririnha? Por que que tem Um monstrão ali feio? Esse aqui é a minha verdadeira forma Kuririnha Entenda Sua verdadeira forma? Sim Por que que você está fazendo, pai? Pai, porque você está com uma cara de bravo Eu vou te dar uma lição, Kuririnha Infelizmente Por que uma lição que eu fiz? Eu vou embora Eu vou embora Você desobedeceu, seu pai O que você quer ficar comigo, pai? Pai, para, para, pai Peraí, peraí Como é que você está com essa velocidade? Pai, eu já falei pra você que eu sou forte, pai Só que você que não acredita Já falei pra você Mas eu não quero lutar Eu sou do bem, pai Eu não quero lutar contra você Então venha, venha Eu quero ver se você luta contra mim mesmo Não, eu não quero lutar contra você Quero ver seu pulo Vai, vamos Mostra seu pulo Ai, tá bom Nossa Kuririnha Tá vendo? Eu sou forte Só que eu não vou lutar contra você Kuririnha Então eu vou fazer você lutar contra mim Vem cá Já 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 Pai, para, por favor Pai, por Vem cá Kuririnha Não me desobedeça Kuririnha Vem, luta comigo Você encostou essas garras imundas em mim Vem, Kuririnha Vem Você encostou essas garras imundas em mim Nossa, Kuririnha Muito bem Você está fazendo certo Vem, Kuririnha Vem Você não consegue me bater Consigo 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 te bater Sim Ó Você não Me provoque Pai Só porque você é mais forte E mais velho Não quer dizer que você é o mais forte de todos Ah, você tem certeza, Kuririnha? Eu vou usar todo o meu potencial, hein, Kuririnha Você vai olhar toda a sua força em mim e tem certeza disso? Lógico que eu vou Então eu também vou usar Então, tá Então quer dizer que você tem muita força, então, Kuririnha Eu vou te matar, pai Você vai ver Você vai ver Você está preparado? Eu vou usar tudo que eu tenho pra ver o que você tem Três Um Dois Um E vai Um E Kuririnha 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 Não Kuririnha Mais uma vez Eu estraguei o filho meu Não Não Olha, pai Eu falei que eu era do bem Se eu não quis brincar comigo, pai Não quer me brincar também, não Mas, Kuririnha Seu tumulto até aqui, Kuririnha Seu tumulto até aqui, Kuririnha E aí